Bom dia, pessoal. Iniciando aqui a coletiva com o técnico Vinícius Bergantino. Vou passar a palavra aqui em próxima velha de imprensa, que está aqui no CT. Fica à vontade, Andréa. Professor, boa tarde já. Comecei de tarde. Um tempo bom de preparação para essa partida. Como você não avalia? O que é impacto dele, um jogo e outro, para poder trabalhar aqui? Foi muito proveitoso, principalmente a semana passada. Uma semana bastante densa, com trabalhos físicos, trabalhos técnicos, trabalhos táticos. Hoje a gente tem todos os jogadores, exceto aqueles que fizeram uma cirurgia. Hoje todos os jogadores estão à disposição. Então foi muito importante, não só para esse segundo encontro, o jogo da volta contra o Inter, mas para toda a nossa sequência e início da 7-7. Tregos fechados, muito mistério. É importante também, esconder um pouquinho o jogo? Acho que faz parte, todos os clubes hoje, até por uma questão de tranquilidade para o jogador trabalhar, para a gente poder colocar algumas palavras, algumas coisas que memorizem bem a cabeça do atleta, para que quando ele esteja no jogo, ela venha automaticamente na cabeça, para gerar padrões no jogo. Mas nada de outro mundo, não é segredo, é mais um padrão que vem acontecendo aí. Mas, óbvio, a gente aproveita para trabalhar bem e deixar o time cada vez mais entrosado. Como jogador, você atuou no Hanover e enfrentou o clube do mesmo nível, mas também com nível superior. Por mais que a principal responsabilidade do CSA nesta quinta seja de fazer gols, o time também não pode sofrer. Como você consegue trazer sua experiência de atleta para montar uma equipe eficiente e segura diante de um aniversário que novamente está na Série A? Olha, a gente tem que fazer um jogo forte, mas sem loucura. A gente tem ali 100 minutos para poder vencer o jogo. Eu acho que você sair e se atirar de qualquer jeito, a gente vai enfrentar uma grande equipe que tem qualidade, a gente tem que buscar se empurro, mas não se atirar como maluco. A gente não pode se expor de uma maneira desorganizada, mas a gente tem que entender o jogo, tem que ir em busca do jogo perfeito, de saber ter uma agressividade com a bola, saber defender bem, saber que os detalhes vão ser muito importantes. Bolas paradas, tanto as ofensivas quanto as defensivas, para a gente aproveitar. A gente teve bons momentos lá no Sul, eles também tiveram. Acho que a gente tem que tentar diminuir ao máximo a chance do Inter, mas aproveitar também ao máximo a chance que a gente vai ter durante o jogo. Guilherme Magalhães, Gazeta Web. Bom dia, professor. O quanto a semana sem jogos do CSA e o calendário cheio do Internacional beneficia o seu time, na sua opinião? Olha, eu não sei se... A questão do Inter não sei dizer, ele fez bons jogos contra o Fortaleza, depois na Libertadores, uma vitória no final, depois também outra grande partida contra o Flamengo. Todo jogo tem sua história, a gente vai atrás dessa noite especial para o nosso torcedor, para os atletas que aproveitaram esse tempo sem jogos, para trabalhar muito, para trabalhar forte. Elogiei os atletas hoje mesmo pelo desempenho nas últimas semanas. Então, é um processo de melhora. A gente estava em busca desse tempo para treinar. Eu acho que a gente aproveitou bem. Isso ficou já visível no primeiro jogo. A gente espera transformar isso em performance e resultado. O Guilherme também pergunta aqui se ficou combinado com a diretoria, com os seus jogadores. Alguma premiação aí em caso de classificação para os vitais? Olha, a gente tem um presidente muito ativo, muito presente, um presidente que é do tamanho do CSA, né? O senhor Rafael, ele é muito... Ele tem o termômetro certo para falar com os jogadores, para estar dando a moral no momento certo, para cobrar também os atletas, a comissão técnica, os funcionários. E sim, ele, dentro da Copa do Brasil, tem que ter essa competição rentável e o clube tem que ficar assim com a maior parte. Isso é normal, até pelo histórico do passado recente, da transição das diretorias no último ano. Mas ele sim ofereceu uma premiação que eu vejo que ela é generosa para os atletas. Em relação ao time, né? Tem mais tempo para trabalhar? Tem mais tempo para trabalhar sem tratados também? Deve mudar uma ideia? Não tem a mesma máscara que a gente tem que confrontar? Olha, a gente treinou nessa última semana algumas variações, tanto de ordem tática, quanto a gente tem que aproveitar esse tempo livre para testar um volante e dois meias, para testar jogadores que eles possam funcionar juntos, algumas dobras diferentes por fora, situações simulando, alguma situação que a gente esteja precisando do resultado, está preparado até 35 segundos do tempo, zero a zero, é hora de se atirar um pouquinho mais, aí o que é que nós vamos fazer numa situação como essa? Então, não só peças foram testadas, mas sistemas também a gente buscou trabalhar, principalmente próximo ao jogo agora, na segunda, na terça, no final da semana passada. Então, o importante é que está todo mundo envolvido, está todo mundo na minha lista, todos em condições de jogo, pode ser que tenha alguma mudança, mas a gente vem muito contente também com a base, principalmente que iniciou o último jogo contra o Inter. Júlio César Oliveira, participante da Filipe, professor em relação ao jogo de ida, o que tem diferente nesse tipo do CSA para essa decisão do Inter. você conta com mais opções? Sim, a gente teve a volta do Hernandes, do William, do Everton, do próprio PC, então, a gente conta com jogadores importantes que estavam no DM, ou estavam em transição, e isso é o que o treinador mais deseja, que os atletas estejam saudáveis, estejam à disposição, e isso começa a trazer a dor de cabeça boa, além de ver que os jogadores tiveram uma evolução física, técnica e tática do primeiro jogo para esse equipe. Júlio César Oliveira, o Hernandes está relacionado para esse jogo e faz parte dos planos para a Série Estrela? Sim, o Hernandes está relacionado, é um jogador que eu particularmente fiquei muito contente com a volta dele, e nós temos excelentes laterais com o Juan, o Pará, mas é um jogador que a gente conta com ele para a sequência da temporada, a gente sabe que ele também pode, já jogou com o terceiro zagueiro do lado esquerdo, já fez volante também, jogando até na Série A. um jogador experiente, um jogador com identificação no clube, um jogador que sofreu bastante e não é fácil, uma lesão de ligamento cruzado no joelho, talvez seja a lesão mais difícil de você se recuperar no futebol, então é um jogador que está merecendo, e ele vai para o jogo, vai estar à disposição, um jogador que a gente sabe que se precisar contar ele vai na conta do arregado. O placar em Porto Alegre permitiu que o CSA continue na briga, você vai matar o time que começou, depois o Robinho voltou a treinar, ou ele vai ficar no banco? Aí tem uma hora antes da partida, vocês vão saber, como eu falei, é ótimo você ter opções, a gente viu lá, infelizmente o Robinho teve que sair no início do jogo, mas o Iago Teles entrou muito bem, uma disputa sadia, não só nessa posição, mas em outras também, no meio campo, na defesa, nas laterais, então a gente, estou muito contente pelo que vem acontecendo, a gente não controla resultado, mas a gente sabe que o grupo está ganhando força, o grupo está se conhecendo cada vez mais, e só o trabalho que fez a gente melhorar, e a gente espera muito fazer um grande jogo, ter um grande resultado para presentear o nosso torcedor, com o merecimento dos jogadores, para ter essa classificação inédita, com o CSA nas oitavas da Copa do Brasil. O Arne também pergunta aqui, se você analisou o jogo do Inter, no domingo contra o Flamengo, e o que você achou, se teve alguma mudança? Sim, a gente analisou, não só contra o Flamengo, mas os outros dois jogos que eles fizeram após o nosso confronto, teve algumas mudanças, mudança ali no ataque, da entrada do Alemão, no lugar do Luiz Adriano, e são excelentes jogadores, o Alemão com um pouco mais de vida, um pouco mais de entrega, o Luiz Adriano já é um jogador de pivô, que busca uma combinação mais curta, o Alemão com um pouquinho mais de profundidade, de pressão também sem a bola, mudança na lateral direita também, então é um elenco dos volantes também, que acompanharam o jogo, a gente analisou tudo, e a dificuldade ainda vai ser bem grande, mas a gente tem que encarar, enfrentar e saber que tudo é possível, a gente vê dia a dia no futebol, as oportunidades aparecerem, a gente tem uma oportunidade enorme, uma oportunidade de ouro, de fazer uma noite inesquecível com o nosso torcedor aqui no Ribele. O Arne Tarek finaliza as perguntas dele, falando sobre o Pará e o Geovone, que passaram com o Silvio Guilhas, ele disse que tem sido um ano difícil nesse aspecto, para o CCA que acaba perdendo muitas opções, e pergunto o que você tem a dizer sobre ele. Ah, eu lamento muito, não só desportivamente, por não ter os atletas à disposição, mas a questão principal é a saúde deles, então o Pará estava treinando com a gente, teve essa cirurgia, o Geovone a gente esperava que fosse algo também mais rápido, mas o importante agora é que eles façam toda a recuperação, passo a passo, se sintam bem, voltem com as melhores condições para desempenhar aquilo que eles mais sabem fazer. Thomas Carvalho, Rádio Clube Recantos, Bom dia, boa tarde professor, esse jogo internacional é importante, e ainda mais no quesito financeiro, mas sabemos que a principal competição para o CCA nessa temporada é a Série C, estamos vendo vários jogadores do CCA se machucando conscientemente, mas a pergunta é, com as peças que o CCA tem hoje no elenco, esse time vai até o fim da temporada, sem chegadas e sem saídas? Olha, como treinador, pelo que eu estou vendo, o ideal é que sim, que a gente siga com esses jogadores, mas a gente sabe que o ano ainda está praticamente começando, e como ele falou, a competição mais importante está para começar ainda, são 19 jogos na primeira fase, se Deus quiser, mais 6 jogos para a gente conseguir o acesso, 25 jogos, pode acontecer muita coisa até outubro, novembro, então não dá para você descartar, falar, olha, não vai chegar mais ninguém, não vai sair mais ninguém, é difícil você falar, às vezes, a janela vai abrir de novo para a Série A, Série B, a gente não sabe como é que vai ser o mercado, o que a gente sabe é que tem um elenco forte, um elenco para brigar, pelo acesso, para brigar pela classificação da Copa do Brasil, e às vezes aparecem oportunidades de mercado, algum jogador que vem com o salário que vem com o salário pago ou não, mas satisfeito eu estou, mas a gente nunca pode dizer que não vai chegar ou não vai sair jogadores. Pedro Asciola e nova Rádio Jovem, Vinícius, apesar de não ter tido o início animador internacional, só perdeu um jogo, e para passar de fase, o CSA precisa vencer amanhã, essa estatística pesa negativamente, ou quando começa o jogo, essa questão não entra em campo? Realmente não entra em campo, mas nós temos, cada jogo a gente constrói uma história, a gente sabe que esses números mostram que a gente vai enfrentar uma equipe muito competitiva, consistente, mas são 11 contra 11, a gente sabe da dificuldade, vai ser realmente um par muito duro, mas a gente tem que enfrentar, tem que ser inteligente, tem que ser aguerrido, tem que demonstrar muita raça a nossa adolescida, e se Deus quiser, no final, encher o nosso torcedor de orgulho com uma classificação. Tem a desvantagem no placar, mas tem exatamente essa vantagem, que é jogar em casa, que é jogar no estádio de Pelé, que já conhece bem, e também ter o apoio do torcedor, quanto isso pesa no jogo desses números? Pesa muito, pesa muito, a gente, eu vejo até os jogadores comentando, o clube todo, fazia tempo que não passava por um jogo desse tamanho, e eu vejo que eles, não vem a hora de estar em campo, para sentir esse calor da torcida, essa atmosfera incrível que o torcedor do CSA faz, então, até após o jogo contra o Brusque, teve alguns jogadores que chegaram quase que para esse jogo, e até me agradeceram pela oportunidade de poder estar vivendo, o que eles viveram após o apete final ali contra o Brusque, então eu acho que vai ser uma atmosfera até mais pesada, mais forte, mais positiva, e que no final também os atletas aumentem essa conexão com o nosso torcedor, porque eu já vim com outra, o CSA, me surpreendi, fiquei espantado com a potência da torcida, e tive o prazer de viver, o clássico terminou também de maneira positiva, que foi 0 a 0, a classificação contra o Brusque também foi algo muito, mas muito legal, então a gente espera viver várias vezes isso durante o ano, e já amanhã, construir também no RPL. Muito obrigado professor, obrigado pessoal, quando eu tenho encerrado.